A gente fala agora de um segmento que está ganhando espaço no mercado de confecção. São as roupas para animais. Há um ano, mãe e filha decidiram apostar nesse tipo de serviço aqui em Goiânia e estão comemorando o sucesso nas vendas. Na passarela, Sofia e Amora. As duas cadelinhas são as modelos da grife da Sioni e da Carolina, com direito a book e tudo. Mãe e filha começaram a investir em moda para animais de estimação neste ano. Mas a ideia das roupas personalizadas surgiu no ano passado por causa da princesinha, a puldo da Carolina que faleceu com câncer. A gente passeava com ela, né? E aí todo mundo ficava, ah, onde vocês compraram essa roupinha? Aí eu falava, ah, é minha mãe que faz, vocês não vendem não? Aí veio a ideia, né? Depois que ela faleceu, de criar o ateliê. Carolina fica com a parte de criação dos modelos que são inspirados em roupas de seres humanos e dona Sioni com a confecção. Eu já fiz vestido de noiva, já fiz smoking, já fiz terno. Eu faço o que a pessoa quiser. O que ela quiser, a gente vem pra cá, a Maria procura na internet, se eu não tiver ideia, ela me dá ideia. Aí ela me dá o modelo, aí eu faço o molde e fabrica a roupa. Aí a senhora cria? É, aí eu que crio. Eu que faço modelo, modelagem, costuro, tudo, sou eu que faço. E como na moda para pessoas, os modelitos também seguem tendências e as estações. Com a proximidade do Natal, as roupinhas de Papai Noel já são sucesso de vendas. Toda a comercialização é feita pela internet. A Sofia, a Shih Tzu da Letícia, já é cliente antiga da marca. A dona diz que vale a pena investir nas roupinhas para deixar a cadela sempre bem cuidada. Eu acho muito bonito. Gosto de passear com estilo. É, passear com estilo. Gosto de passear com estilo.